Comunicado, interrupção temporária do jornal TVU Notícias para reestruturação. Atendendo a solicitação do setor de telejornalismo da TVU, foi realizada uma reunião no dia 17 de agosto de 2020, com a participação do superintendente da Comunica, da diretora da TVU, dos servidores do setor mencionado, e da servidora Tabata Lima, responsável por secretariar a reunião. De acordo com a solicitação dos servidores do setor, a situação do jornal TVU Notícias precisava de uma definição. Entre os assuntos abordados, destacam-se, na ata, os pontos a seguir. 2. Os servidores do setor do jornalismo relataram as dificuldades para a produção do TVU Notícias. Um dos motivos seria a equipe reduzida de servidores e as dificuldades de contribuição dos bolsistas devido às dificuldades do trabalho remoto, como também pela excessiva carga de trabalho. Isso estaria ocasionando o adoecimento dos servidores. 3. Foi informado que, dia 18 de agosto de 2020, haveria uma reunião do setor de jornalismo com os bolsistas para verificar a possibilidade de uma maior participação dos discentes na produção do jornal. Como visto no ponto 2, na atual conjuntura da pandemia, os servidores demonstravam dificuldades na produção do telejornal. E, diante do discorrido naquela sessão, uma das propostas foi a interrupção temporária, até que se ajustasse o devido setor. No entanto, naquela ocasião, foi apresentada a proposta de redução do tempo do informativo até o dia 31 de agosto, data na qual seria possível vislumbrar alternativas para sua continuidade ou não. Dessa forma, ficou encaminhado que, no dia 31 de agosto, seria apresentada uma proposta de reestruturação do TVU Notícias. A direção da TVU dedicou-se à referida tarefa, incorporando, inclusive, sugestões feitas pelos bolsistas. A referida proposta foi encaminhada aos servidores do setor no dia 30 de agosto, véspera do encontro para apreciação. Entre os dias 17 e 31 de agosto, em testício entre as reuniões, três servidores localizados na redação da TVU declararam interesse em sair do mencionado setor. Dos três, dois deram seguimento ao pedido e um desistiu do pleito. Ambos apresentaram justificativas distintas. Ao receber as solicitações, a direção da TVU consultou a superintendência sobre o fato e, de imediato, fez contato com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas por meio de ofício à Diretoria de Acompanhamento e Avaliação, DAA, cujos encaminhamentos foram acolher provisoriamente os dois pedidos de movimentação dos servidores até que se compreenda melhor a situação. Envio de ofício solicitando avaliação do setor. Na reunião do dia 31 de agosto, relatou-se a situação dos pedidos de movimentação dos dois servidores e foi questionado aos demais membros da equipe se seria possível a implementação da reestruturação com a nova configuração, concluindo-se que não. No final, decidiu-se pela interrupção temporária até que se concretize o processo de reestruturação do setor e a avaliação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Providências No dia 1º de setembro, a superintendência e a diretoria da TVU realizaram uma reunião com os bolsistas do setor de jornalismo para explicar as novas possibilidades de atuação dos estudantes. A GECOM e Coordenadoria de Promoção Institucional No dia 2 de setembro, os dirigentes das duas unidades e os bolsistas se reuniram para discutir sobre as atividades de complementação da formação nos novos setores até o retorno do TVU Notícias. O horário do noticiário será preenchido com outras produções da TVU até o retorno do TVU Notícias. Movimentação dos servidores do setor para a GECOM Foi solicitada a produção da nova vinheta de abertura do TVU Notícias ao setor de artes da Comunica. Foi solicitada também a produção de uma nova chamada, esclarecendo aos telespectadores que o jornalismo da TVU está passando por reformulações e vai voltar ainda melhor. Sebastião Faustino Pereira Filho Superintendente da Comunica Miriam Moema Pinheiro Filgueira Diretora da TVU E aí Obrigado.